Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. A grande tribulação vai durar três anos e meio. Na última semana de Daniel, que são os últimos sete anos dessa era, bem no meio vai ocorrer o arrebatamento dos vencedores. E logo após o arrebatamento dos vencedores, vão se desencadear uma sequência de eventos, entre os quais o primeiro vai ser a grande tribulação, que vai durar três anos e meio. Coisas horríveis vão acontecer. Dá até calafrios. A gente fica todo arrepiado quando lê essas coisas. Então, não queiram estar aqui, querido jovem. Não queiram estar aqui durante a grande tribulação. E essa grande tribulação vai se iniciar com as calamidades sobrenaturais. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Lembrem-se, essas são calamidades sobrenaturais que estão bem no início da grande tribulação. No meio da grande tribulação, as calamidades sobrenaturais vão se intensificar muitas vezes mais. Será algo horrível. Por exemplo, vai cair granizo. Cada granizo vai pesar 38 quilos. Cada pedra de granizo. Não vai sobrar nada. Então aqui, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então isso aí vai abalar todos os céus, os astros, os planetas, tudo. Os asteroides, os cometas. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. E todo escravo e todo livre se esconderam onde? Nas cavernas e nos penhascos dos montes. Deus está falando para os grandes, os comandantes, os presidentes, os reis, os ricos, os poderosos. O mundo hoje nega o Senhor. O mundo hoje nega a existência de Deus. O mundo hoje rejeitou a Deus. O mundo hoje está construindo a sua torre de Babel. Construindo nome para si. O homem não quer Deus mais. Eu estou aqui. Eu sou o rei deste universo. Eu governo este universo. Eu estou aqui sentado sobre o trono. Segundo grupo de pessoas, para quem Deus quer falar, é a igreja. Deus está dizendo para nós. E está dizendo para você, jovem, hoje à noite. Eu estou voltando. Estou convocando um exército. Está na hora de se alistar. Está na hora de deixar as distrações. Sim, nós podemos continuar trabalhando e estudando. Mas o seu coração tem que estar focado em alguma coisa. Em participar do propósito de Deus. Da vontade de Deus. Você precisa se alistar no exército de Deus. Se você quiser fazer parte desse exército vencedor que vai ser arrebatado. Você sabe, a torre de Babel não foi construída com pedras. Foi construída com tijolos. O templo foi feito com pedras. Nós somos pedras vivas, não tijolos vivos. Deus faz a identificação com pedras. Mas o homem rejeitou a criação de Deus. Rejeitou a obra de Deus. E desde a torre de Babel. O homem construiu a torre com tijolos. Com barro e betume. Isso representa a tecnologia humana. O avanço da medicina humana. O sistema financeiro humano. Sua indústria e comércio. Seu sistema de entretenimento. É tudo tijolo. Mas olha só. Nesse dia. Os reis da terra. Os grandes, os comandantes. Os ricos, os poderosos. E todo escravo e todo livre. Vão deixar de lado. As construções de alvenaria. As construções de concreto armado. E vão para onde? Vão para as cavernas de pedra. E vão para os penhascos dos montes de pedra. Vão voltar para o que tem na natureza. Para a criação original de Deus. E vão dizer aos montes e aos rochedos. Cair sobre nós. De esconder-nos. Olha só queridos irmãos. Da face daquele que se assenta no trono. Naqueles dias vão reconhecer. Tem alguém no trono. Hoje eles negam. Mas naquele dia. É tarde demais. Já é o começo da grande tribulação. Daquele que se assenta no trono. E da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu leio isso para mostrar. Que Deus hoje está sinalizando. Tem alguém sentado no trono. E nos domingos de manhã. O irmão Pedro tem falado sobre encabeçamento. Que Deus quer colocar todas as coisas. Por estrado dos pés. Quer derrotar todos os inimigos de Cristo. De seu filho. E colocar todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. É isso aí. Existe alguém sentado no trono. E ele vai encabeçar todas as coisas. No finalzinho da grande tribulação. Cristo vai descer aos ares. Para as nuvens. Olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem. Um semelhante a filho de homem. Tendo na cabeça uma coroa de ouro. E na mão uma foice afiada. Ah irmãos. Vai ser o arrebatamento da maioria dos crentes nos ares. Aqueles que não foram arrebatados. E ficaram. Nesse momento vão ser arrebatados. Os mortos. Crentes. Que não foram vencedores. Tá. Vão ressuscitar. Vão ser arrebatados. E os vivos vão segui-los. Ah eu preciso dizer. Com relação ao filho varão e as primícias. É o mesmo princípio. Os mortos vencedores vão ressuscitar primeiro. E vão subir. E nós os vencedores vivos. Vamos seguindo eles. Tá. Sempre os mortos e os vivos. Os vencedores. Filho varão. E as primícias. E agora no finalzinho da grande tribulação. O arrebatamento da maioria dos crentes. Os que ficaram. Os mortos primeiro vão ressuscitar. E os vivos que ficarem aqui na terra. Ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto. Nós os vivos. Os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo. Dada a sua palavra de ordem. Ouvido a voz do arcanjo. E soada a trombeta de Deus. Que é a sétima trombeta. A última trombeta. Descerá dos céus. É o que eu. Estão vendo aqui ó. O. Descendo dos ares. E os mortos em Cristo. Ressuscitarão. Primeiro. Depois nós os vivos. Os que ficarmos. Isto está falando agora dos. Que não foram arrebatados. Entre os vencedores. Tá. Nós não queremos participar desses. Viu jovem. Nós estamos aqui falando essa palavra hoje à noite. Para você não participar. Não ser desse. O arrebatamento da maioria. Nós estamos aqui. Porque o nosso alvo. Nossa meta. É participar do arrebatamento dos vencedores. Um será tomado e deixado o outro. O que é tomado. Vai ser vencedor. Ele vai até o terceiro céu. Até o trono de Deus. Vai participar da parousia do Senhor. Por três anos e meio. Agora o que ficou. Um será tomado e deixado o outro. O que foi deixado. Sim. Vai ser arrebatado agora. Tá. No finalzinho da grande tribulação. Arrebatado juntamente com eles. Entre nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Com o Senhor. Tá. E daí. O que vai acontecer. É que daí nas nuvens. Onde o Senhor vai estar. Então vamos repetir de novo. O arrebatamento dos vencedores. Os que amadureceram antes. Que são as primícias. Antes da grande colheita. Vão ser arrebatados. Antes dos três anos e meio. Tá. Bem na metade. Um pouquinho antes da grande tribulação. Vão subir para o terceiro céu. Para o trono. Daí imediatamente. Essa é a única oportunidade que um cristão tem. Para visitar o trono de Deus. Tá. O terceiro céu. Depois disso nunca mais vai voltar para lá. Daí Cristo e os vencedores vão descer. Essa descida. Vai durar três anos e meio. E nós seremos a presença do Senhor. Por isso que chama parousia. E daí vai chegar até as nuvens. E quando chegar nas nuvens. É a sua última trombeta. Daí todo mundo que está aqui na terra. Que não foi arrebatado antes. Vai ser arrebatado. E vai ser arrebatado para as nuvens. Daí todos nós vamos nos encontrar. E daí. Ali vai ter o tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo bem ou mal. Que tiver feito por meio do corpo. Então Deus. O Cristo vai julgar no seu tribunal. Os vencedores. Entrarão no reino. E os derrotados. Estarão numa esfera fora do reino. Onde haverá choro. E ranger de dentes. Então por mil anos. Os vencedores participarão do milênio. Por mil anos. A festa de casamento do Senhor. E os derrotados. Terão de crescer em vida. Terão que fazer recuperação. Ter o crescimento que eles não tiveram nessa era. E essa recuperação vai durar mil anos. Daí nas nuvens mesmo. Depois do julgamento. Depois de separar os vencedores e os derrotados. Os vencedores serão a noiva de Cristo. E vai ocorrer o casamento nos ares. O casamento vai ser nos ares. As bodas do cordeiro. Alegremos-nos. Exultemos. Demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do cordeiro. Cuja esposa. A si mesma. Já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Por isso que nós falamos bastante. No sábado à noite. Veredas da justiça. É o que nos leva a ser vencedor. Então me falou o anjo. Escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados. A ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Então o casamento vai ocorrer nas nuvens. Depois do julgamento. Daí o que vai acontecer? Daí o último evento da parousia do Senhor. Cristo com os vencedores vão descer para a terra. Vão participar da batalha de Armagedon. Onde o exército vencedor de Cristo vai derrotar o exército do anticristo. Na verdade esse exército não vai nem precisar lutar. Cristo só com a espada que sai da sua boca. Vai matar todos eles. Mas nós vamos participar da vitória do Senhor. E depois de ter matado o anticristo. E o falso profeta. E seus exércitos. Que serão jogados direto para o lago de fogo. Sem julgamento. Daí Cristo vai chegar até Jerusalém. Daí ele vai convocar. Juntar todos os judeus. De toda a terra. E ali vai estabelecer o reino milenar. E aí vai ser a festa. O casamento vai ser nos ares. Mas o reino milenar vai ser uma festa de mil anos. Nas bodas do Cordeiro. Do casamento do Cordeiro. Então queridos irmãos. Isso aqui é de uma maneira muito rápida. Um resumo dos sete grandes eventos da parousia do Senhor.